Oi gente, aqui eu falei a Bigmer, e bom gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E junto com o Jean Oi gente E pra primeira vez do Jean aqui no canal, a gente trouxe ele logo pro Uno Pra humilhar, né? Sim, pra ligar uma barraca Não, tem que humilhar ele Humilhar uma barraca Olha que palhaçada, velho Você se acha bom no Uno, Jean? Não, eu sou péssima Ah, então pra mim tá ótimo Então a gente achou alguém pior que eu Sim Entra aí na match Você achou, você achou Ah, então pra mim tá perfeito Tá ótimo Amei, me sinto contente É que assim, não é todo dia que a gente encontra alguém pior que a gente, sabe? Olha lá, gente, já começa com a humilhação 116 vitórias, 137 vitórias, o que é isso? Ele com 23 Eu tô com 23, vocês com mais de 100 vitórias? Então como eu sou muito legal, eu vou te ajudar, ó Boa, Carol Ai, que maravilhosa, Carol Ela ajudou, uai De nada Ajudou horrores, ó, Carolzinha Tô tentando te ajudar Não, não faz isso comigo, não Você sabe que você fazer isso Você vai se lascar na mão da Bia, né? Não, volta, volta Eu guardo rancor Ô, Bia, ó, foi mal aí, mas é Olha, a sorte é tua que eu não tô tendo nada Senão você já teria rodado Olha, ó, ó Adorei a Bia do meu tio Carol, humilha ele, Carol Olha, você não fala muito, viu Humilha ele Bia, troca, troca Tá em choque? Tá em choque aí, é? Olha lá Não, isso, isso Eu ia falar pra você inverter Que eu ia tacar na Carol Oxi Eu taquei por você Oxi, mas por que eu? Porque ninguém gosta de você Gente, como assim? Tem que tacar mais lá Não, a Carol A Carol tacou dois Oxi Oxi Que isso, Bia, louca eu, hein Doidona A mesa atrás dele Fiquei brava Hoje é assim, é Só porque você fez aquilo comigo, tá? Gente! Gente! Não, não, não Poxa, Carol Não acredito A Carol tentando humilhar Já ir perdendo Nossa, ela já perdou de começo Pelo menos eu revidei, né, gente? Mas vocês é muito ruim Você só ganhou uma vez, minha filha Mas eu ganhei, vocês é ruim Não, não Vamos amassar ela Vamos amassar ela, vai Vamos, vamos Agora não vamos deixar a Bia Grama ganhar, hein Isso mesmo Pelo amor de Deus Agora tem que vir só mais quatro Mais dois Dois, mais tudo aqui Exato Nossa, minhas cartas Maravilhosas, gente Nossa, olha Ah, mas você é depois de mim, né Vai, só vai Só tá É, Carol Não faz com plan, não Não faz com plan, não Nem bem Vocês nem comece Eu não tô falando nada Tchau, tchau Tchau, Bia Eu ia ter tacado pra Carol Tá bom É verdade, é verdade Você quer vermelho? Ah não, Carol Aí, você tá vendo o que você faz? Ah não, Bia É tudo culpa suzei que fez eu comprar Uno Ai, olha Ai, olha Ai, agora Ai, meu senhor Não me bloqueia Só não me bloqueia Bia, será que ela tem vermelho? Não sei Ai, senhor Vou tacar se for Ai, meu pai Ah Ah, não Ah, ah Por que você mudou a cor? Não gosto muito de azul Prefiro verde É, tá certo Ela com a roupa inteira azul Falando que não gosto de azul Vai, gente Vai dar tudo certo aqui Eu confio Vai dar tudo errado Tchau, Carol Ah Ah Que tristeza Uno Vai Ah não, velho Eu não tô acreditando Ria aí Bia, Bia E agora Eu não sei Ai, meu senhor Mantendo azul Mantendo azul Eu não tenho azul Mas mantendo azul Mantei, mantendo Vocês estão contra mim, gente Toma aí também, Jean Pra você ficar quieto Jean, calma aí Calma aí Eu te vim, eu te vim Eu te vim Vai Arrasou Ah, gente Que isso Certe, cala a boca Cala a boca, Carol Que mais? Cala a boca Vermelho Vou voltar no meu vermelho Tchau, Jean Uno 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 E agora Meu Deus Que medo Será que ela tem vermelho? Ai, meu Deus Vai na sorte de Deus Ela não tem vermelho Que tristeza Ela não tem Continuando vermelho Gente, troca essa cor aí, gente Vermelho de novo Percebe-se que eu sou péssimo, né, gente Quem gosta de vermelho? Ninguém Eu Eu também Eu tô adorando Eu tava adorando vermelho Não, voltei pro verde Volta pro verde, tá certo Tá, então voltei pra alguém aí Vai, o verde Continua no verde Isso Arrasou Comemora mesmo Gente Ela vai ganhar Ah, não Ah, não Não, não foi isso que eu pedi Comemora Comemora Não foi isso que você recebeu Eu já ganhei duas Não foi isso que eu pedi Vocês são ruins Eu não vou ganhar uma Ah, eu e a Carol Tamo na mesma, né Ô, meu Deus Aff Eu vou ganhar agora Agora eu vou ganhar Aham Tá Agora vai Vai ser eu, minha fia Oxi, ele mudou de lado Pra mim É, agora vocês mudaram de lado Hum, então eu acho que tem que voltar Ah, não Ele continua depois de mim Ah Tchau, Bia Azul Continua no azul Isso, Bia Nosso Deus Vai, Jean Manda Ah Mano Aff Mano Isso, continua Ah, Jean Só porque você não fez nada Você vai tomar isso Obrigada, Carol Eu te amo, Carol Oxi, Carol A gente se jogou Não, vai ganhar Ajeita de novo Não vai, não vai Quer ver? Tome Tchau, Carol Eu ia voltar pra você de novo Mas você mudou a cor É, não sei Hum Ganhou Azul, Bia Azul, Bia Sim Ah, eu tenho, eu tenho Eu tenho Ganhou Ai, meu Deus Ganhou não Ganhou não Não vai ganhar, não vai É eu que vou ganhar Que isso, gente Vai, Carol Compre mais uma Não vai, vai Que isso Vai ser eu que vou ganhar Vocês vão ver Ai, meu Deus Eu sou a pessoa que mais Tá com carta Eu falando que eu vou ganhar Sendo que eu sou a pessoa que mais Vermelho, ganhou Ai, não, olha lá Ai, ai, ai Toma Toma Gente, eu tô sendo humilhado É culpa do Jean Não, Jean, a gente vai O que? Eu tô sendo humilhado Não, ó A gente vai mais uma A gente vai deixar você ganhar E agora você vai ganhar Sim, a gente vai deixar você ganhar Não deixar nada Não vou deixar nada Vai deixar assim, Carol Não vou deixar nada Não vou Vai sim O que? Que roupa é essa que você tá? Eu tô com a roupa errada? Tá Pra mim ela tá normal Não, mas com outra roupa de Páscoa A roupa dela é igual A roupa só que rosa Ah, eu não creio Caramba, o que eu andou fazendo? Meu Deus Eu coloquei a roupa errada E tu viu a roupa Foi só agora que eu vi Ela não lembra a própria roupa da Skin Meu Deus Nossa, Carol Eu sou uma coelha solitária Não, gente Agora eu lembrei Eu coloquei, tá? Pode deixar Ai, quem mais pobre daqui Quem é depois de mim? Não sei Ah, volta, volta, Bia Volta Não, não ganha, não Não ganha Mas que isso? Vamos mais uma Pra o Jean ganhar Ele não vai ganhar Ele vai ganhar Eu não vou ganhar Eu sou péssimo Ainda bem que você sabe Gente, agora eu tô com a roupa certa, né? Mas não mudou aqui Tá, desculpa, gente Eu nem tinha percebido Nem eu A Bia A Carol toda coisada Tadinha dela Desculpa, gente Agora eu vou ganhar Tá, vamos ver Tá, a gente vai deixar você ganhar Aí, ó A Bia quer deixar eu ganhar Agora a Carol Como é mal amada A Carol não Que isso? Que isso? Não, você vai Isso, Bia Você não disse que eu ia ganhar? Desculpa Não tá deixando eu jogar Tchau, Carol Tá, que susto Chegada pra mim Eu já ia meio tão louco Tchau, Carol Tchau Tchau, Jean Poxa, Bia Entendi Não inverte, Bia Não inverte Não inverte Não inverte Não tem como, amor Não inverte não Não inverte Se eu tivesse carta Inverte Se eu tivesse carta Mas eu não tenho Inverte Não tenho carta Jesus, alguém troca de cor Arrasou Não tem como, Carol Inverte 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 Eu não tenho Inverte Mas eu não tenho Agora vou mudar a cor Não sei se vai adiantar Então explode Oxi Explode Não, vou explodir não Ó, ó É, Jean É? Ah, não Não, 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 não A inteligência dele A inteligência Vou inverter, velho Nossa, cara Olha, Carol Tá voltando tudo Tem que te dar uma ajudinha Mas não se vai adiantar, não É, vai Ficou só tacando aqui Pra mim, né Nossa Olha lá Ela vai ganhar, Jean Troca, troca, troca Vou essa Mas acho que não Vai Ah, não Ah, tá Que susto Tá, tá, tá Eu ainda tenho uma chance Ai, eu apertei o uno Boa, Carol Ai, arrasou Isso Adorei Gente, vocês estão todos contra mim? É isso? Quatro, não Hum, tá Eu tô Tá bom, então Tá bom Ah, então não joga É Ah, é palhaçada Não pode ficar contra mim Ela me protege Aham Né, Bia? Não Você não protege ela, não, Bia Eu acho que o silêncio foi um não Tô triste É, o silêncio foi Eu já podia ter ganhado umas dez vezes Mas você, então Eu podia ter ganhado É porque o jogo não O jogo quer que eu ganhe agora, né, gente Se eu pudesse, eu só acabo a cara de vocês dois Não Mas isso não Quem é que vai ganhar, tá Eu sou eu, hein Agressão Quando agressividade É, do nada É, do nada Oxe, presta atenção Ó, eu tô sendo muito legal Não tô atacando as minhas É, não tem? Não, mas também ele já usou tudo que ele tinha contra mim Tem mais nada mesmo Exato, exato É mesmo, Carol Quem é depois de mim? Quem é depois de mim? Eu não 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 Eu não, eu não Sou eu Ai, eu, hein Toma Ó, te ajudei aí, ó Bloqueei ela Tchau, Carol Olha, eu ajudei Não, beleza Beleza Quando a partida puxia a ganhar Deu mais dez anos Uno Gente, é Uno Você quer que eu mude a cor? Eu consigo Uno Eu não sei Eu não sei Uno Ai, meu pai Não muda Não muda? Então tá Acho melhor não Não sei Ai, que bom Calma, eu vou ter que mudar Tô com medo Uno Cara, Bia Não vai ganhar Ela vai ganhar Tchau Tchau Boa Mas também você me lascou Ué, gente Ô, Jean Vai Vai, é agora É agora É agora Vem o unozinho Primeiro uno do Jean Ganhou Primeiro uno Ganhou Você acredita? Não ganhei, gente Não ganhei Foi uno de novo Ai, meu Deus Vai ganhar Não vai não Vai sim É agora Eu mudei no azul Pra ele não ganhar Solta o fogo de artifício aqui Parabéns, Bia Que isso Tá bom Pelo menos cada um ganhou, né Eu ganhei duas, né Porque a gente prova é assim Ai, meu Deus do céu Mas tá tudo bem Melhor do que zero, né, Jean? Acerto É ótimo É ótimo Uma beleza Mas, bom, gente Começam nos comentários Se vocês querem mais o Jean Aqui no canal Isso mesmo E mandem mais sugestões de vídeos, né Sim E nos comentários Nantes exatas do blog Os links estão aí embaixo Na descrição Usa o StarCode Via Gamer Quando for comprar Robux Ou Prêmio E escreve lá Via Gamer Me liguei todos Nossos assuntos sociais E entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo O StarCode Seu gostado Se vocês gostaram Desse like E tchau 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 Tchau